Olá a todos! No vídeo de hoje, iremos fazer a comunicação entre vários ESPs 8266. Um ESP será a central que receberá os comandos dos ESPs clientes, e todos conectados a um roteador wireless. Usando esse tipo de configuração, poderemos conectar uma grande quantidade de ESPs na mesma rede. Eu sou Jameson Marques, do canal FVM Learning. Sejam bem-vindos! No vídeo anterior, dessa mesma categoria, fizemos a comunicação entre quatro ESPs 8266, sem o uso de um roteador externo, ou seja, conexão direta com a central ESP em R-Sax Point. No vídeo de hoje, iremos fazer a comunicação dos ESPs através de um roteador wireless, com esses que temos em casa. Os materiais que iremos utilizar são os ESPs, de acordo com a quantidade de conexão que você desejar, poderás utilizar qualquer ESP, seja o ESP 12E, como esse aqui, ou o ESP 01, o Emons, o NodeMCU, o ESP 07, etc. Não importa qual que você vai utilizar, pois todos utilizam o mesmo módulo, o ESP 8266. Nós utilizaremos quatro nodes MCUs, o que nos ajuda a programar sem ter que utilizar uma interface FTDI. Iremos utilizar também LEDs de 3 a 5mm, de acordo com o que você tiver, fios jumpers, protoboard, para facilitar a montagem, e chave tipo tátil, microswitch, push button, chave de contato, ou qualquer outro que você tiver à sua disposição. Depois de tudo separado, vamos à montagem. Iremos acelerar o vídeo, pois você não terá dificuldades para fazê-lo, se seguir direitinho o simples diagrama esquemático. Vamos fazer a montagem dos ESPs, seguindo o esquemático que está na descrição desse vídeo. Utilizaremos protoboardes, mas se você não tem protoboard, não há problema, pois o número de pinos usado é pequeno, e você pode usar os rabichos macho-fêmea, para conectar as chaves e os LEDs diretamente no ESP. O nosso projeto é baseado no mesmo contexto do projeto anterior da categoria, com a diferença que, nessa configuração, a comunicação entre os ESPs será feita com o uso de um roteador wireless, não diretamente entre os ESPs, como proposto no vídeo anterior. Com essa nova característica, podemos fazer a comunicação entre os ESPs, sem o limite de clientes. Para a realização desse procedimento, é necessário você ter as bibliotecas instaladas na IDE Arduino. Se você não fez a instalação, siga o vídeo que estará na descrição de como instalar as bibliotecas necessárias para utilizar a IDE Arduino com o ESP8266. Aproveitando também para se inscrever em nosso canal, dar aquele like e compartilhar esse vídeo. Isso nos ajuda bastante a dar prosseguimento ao nosso trabalho. Se inscreva também no nosso site e não perca as novidades. Depois de concluído a montagem, vamos ao computador. Os arquivos que disponibilizamos para você fazer o download, contém duas passas dentro. O cliente, que já vamos abrir, e o server, que já vamos abrir também. Como você deve ter notado, só temos dois códigos, o server e o cliente. Mas, e os clientes? Na verdade, todos os clientes são iguais. O que muda é o nome que daremos para cada um deles no código. O que deve ser alterado a princípio é o client ID, que é a identificação de cada ESPs nomeados. Que no nosso exemplo, utilizamos os nomes cliente 1, cliente 2, cliente 3, etc. Você pode colocar o nome que quiser. Para quem faz automação residencial, por exemplo, pode dar o nome de cada ESP com sua respectiva função. Exemplo, luz do quarto, luz da sala, ventilador e assim por diante. Devemos observar as portas que serão conectados o LED de identificação de acionamento da chave. E a própria chave, que estão na porta D0 e na porta D1, respectivamente. Aqui temos a identificação e autenticação do Wi-Fi, cujo o SSID é o nome da sua rede Wi-Fi e o PASS é o password ou a senha de sua rede Wi-Fi. Nessa linha, temos a definição de endereço IP do server, pelo qual o cliente se conectará utilizando a sua rede Wi-Fi. Esse IP deve estar na mesma classe de sua rede. No Void Setup, temos os parâmetros de configuração das portas, que define se ela será entrada ou saída, pelo qual setamos o LED 0 e LED 1 como saída e o bottom como entrada, utilizando o parâmetro Pull-Up, que ativa o resistor de Pull-Up interno. E assim, nós não precisamos colocar resistores externos. Definimos o Digital Write como Hide, significa que o LED 0 iniciará desligado. Iniciamos aqui o Serial Begin, que inicia o Serial Monitor para debugar. Aqui nesse parâmetro, iniciamos a função Wi-Fi Begin, que conecta o ESP ao roteador da sua rede Wi-Fi, utilizando o SSID e o PASS, que já foi definido no início. Por ser uma conexão padrão que utilizamos praticamente em todas as conexões, não precisaremos explicar a fundo, pois já temos vários vídeos que explicam essas conexões. Também temos o Serial que serve para debugar. Isso também não é preciso explicar, pois já estamos batidos de explicar essa mesma coisa. Entrando no Void Loop, podemos ver que temos uma chamada para a função Read Bottom, que irá fazer a leitura se o botão foi pressionado. Nessa linha, temos uma variável tipo inteira, com o nome Read, que recebe a situação do botão. Logo após, temos um comparador If, que verifica se o botão foi pressionado. Se sim, outra variável tipo inteira, chamada LED State, recebe o comando digital Read, que faz a leitura da porta do LED 1, e devido a ter essa exclamação, ele entrega essa informação inversamente ao seu estado atual. Ou seja, quando ele está ligado, o LED State recebe desligado. E quando o LED está desligado, o LED State recebe ligado. Ou seja, formamos aí um flip-flop. Então temos o comando digital Write, que aciona o LED 1 de acordo com a variável LED State, que uma vez será ligada e outra vez será desligada. Temos a serial que imprime essa informação, Client ID, que é a que definimos no começo, e a variável LED State, que será o estado do LED 0 ou 1. Essa mesma informação será enviada para o servidor, utilizando a função Client.PriantLM, que envia as mensagens de informações para o servidor. Depois temos o Client Flush, que descarta todos os bytes que foram gravados de sua cache. E damos um delay de 300 milissegundos. Esse valor pode ser alterado, dependendo do tipo de chave que você está utilizando. Logo depois, temos a função CheckWiFiConnectivity, que é um parâmetro de conectividade que foi chamado aqui em cima no programa inicial, que é padrão para todos e não precisamos explicar. Temos também a função SPRequest, que é uma função que solicita uma nova conexão com o server cada vez que ele for reiniciado. De início, a função ClientStop, que garante a desconexão total do client. Entramos então em um comparador IF, que verifica se estamos conectados ao servidor na porta 80. Se sim, ele imprime no Serial Monitor a identificação do client e diz que está conectado. Essa mesma informação é enviada ao servidor. E novamente, a função ClientFlush, que descarta os bytes de sua cache. Pois bem, terminamos aqui a explanação básica do client. Agora iremos para o server. De início, temos o Include SP8266WiFi.h, que serve para acessar as funções básicas do módulo Wi-Fi. Depois, definimos as portas de cada LED. Como podemos ver, o LED 1 é o LED que indica se houve conexão com algum cliente. O LED 2, 3 e LED 4 são os LEDs de acionamento de cargas nas portas D2, D3 e D5, respectivamente. E incluímos uma variável MAXSC, que será onde colocaremos a quantidade de clientes que iremos utilizar. Aqui temos a definição e autenticação do Wi-Fi, cujo SSID é o nome da sua rede Wi-Fi e o PASS é o password ou a senha de sua rede. Temos aqui a porta padrão, que é 80. Se você utiliza outra porta, pode mudar aqui. Temos aqui o Wi-Fi Client, que setamos os parâmetros cliente com a quantidade máxima de dispositivos, que já foi definida logo acima. Aqui temos os parâmetros de definição de IP fixo, que definimos o endereço IP do server, pela qual o station se conectará. Eu aconselho você colocar o IP do server com a mesma classe de IP da sua rede interna, pois o servidor vai se conectar pelo gateway da sua rede, que vem com 4 octetos e você deve colocá-los na mesma classe. Colocando até o terceiro octeto, que no nosso caso é o 25, e a máscara padrão da sua rede colocada aqui no subnet. No FOD Setup, esses parâmetros já falamos no cliente. A diferença aqui é que iniciamos os parâmetros de configurações de rede, o Wi-Fi forçando-o a ser um IP fixo. No while, ele fica tentando conectar, enquanto não conecta, fica imprimindo um pontinho na serial monitor. Esse todo já foi explicado, tá? Aqui os pinmodes, que definimos os pinos de saída. No void loop, temos duas chamadas com duas funções diferentes. O avaliable client, que vai checar se há clientes disponíveis, e o avaliable mensager, que verifica se há mensagens vindas do cliente. Na primeira chamada, temos o void avaliable client, que já inicia com um if comparação. Se o servidor tem algum cliente conectado, se sim, ele entra com outro if, que lê o estado do LED 0, e muda seu estado atual para o estado atual inverso. Já explicamos isso também no cliente. Ele também ligará o LED 1, que permanecerá ligado. Entramos no laço for, que faz um incremento para a leitura dos clients, com a variável i igual a 0 e menor que maxsc, i++. Com essa síntax, fazemos a leitura de cada cliente, que no primeiro if dentro desse laço for, procuramos por clientes, se estão desconectados, com dois parâmetros. Se há cliente, ou, essas duas barras, significa um comparador lógico, ou, se eles não estão conectados. Depois, no segundo if, dentro do laço, ele faz a checagem se houve conexões previamente. Se sim, ele para a conexão desses clientes com o parâmetro client stop. Depois, no terceiro if, dentro do laço, checa se há clientes disponíveis conectados ao servidor. Se sim, ele imprime na serial monitor a frase new client e o número do cliente. Essa string i mais 1 é porque, para quem conhece de eletrônica digital, sabe que a contagem de memória dentro de um chip começa a partir do 0. Então, colocamos mais 1 para ser mostrado a frase cliente 01 conectado. Depois do parâmetro continue, ele continuará os ciclos do for. Depois que passa por todos esses comparadores, se não houver cliente, ele verifica se há clientes conectados e rejeita eles. Ou seja, desconecta todos. Senão, fica piscando o led. A função AvaliableMessage está no loop também. E inicia com o laço for, que faz a leitura se há algum dado em cada cliente, utilizando um laço para cada cliente. No primeiro if do laço for, ele verifica se há cliente e se há cliente conectado e se há mensagem disponível do cliente. Logo após essa verificação, se for verdadeira, ele entra em um loop condicional while, que determina que quando houver cliente disponível, a string message receberá os dados vindos do cliente, com esse comando client.readstring until barra r. Esse barra r é um parâmetro que indica o final da frase. Depois, ele limpa a cache e imprime no serial monitor o número de clientes e a mensagem que vem do cliente. Depois fizemos um callback que chama a função clientNumble. Essa função é um processamento dos dados recebidos. Vamos fazer um comparador lógico. Se a mensagem é client01, esse nome foi o que você definiu no código do cliente. Se a mensagem é client01,1, ele vai ligar o LED 2. Se a mensagem é client01,0, ele vai desligar o LED 2. E assim segue da mesma forma. Se a mensagem é client02,1, ele vai ligar o LED 3. Se a mensagem é client02,0, ele vai desligar o LED 3. E assim sucessivamente. Se você quiser incrementar mais clients, é só fazer a cópia de uma dessas e alterar apenas o nome do cliente e a porta digital de saída que será utilizada. Exemplo, client4 e LED5, troca aqui também e pronto. Só não esqueça de definir no início do código e no setup as portas de saída. E aqui termina o código server. Então vamos fazer o upload para podermos testar. Depois de finalizado o upload, como podemos ver, ao ligarmos os ESPs na fonte de alimentação, ele se conecta ao servidor e no serial monitor do server, podemos ver essa conexão com a nomenclatura de cada cliente e seu estado conectado. Então vamos apertar o botão para ver o funcionamento. Vamos pressionar o botão do cliente 1, que é o LED vermelho. Como podemos ver, o server acendeu o LED vermelho correspondente, indicando que recebeu o comando e podemos visualizar isso no serial monitor. Vamos ver o cliente 2 com o LED azul. Como podemos ver, o server acendeu o LED azul correspondente e no serial monitor, vemos o estado do cliente 2. Vamos pressionar o botão do cliente 3, o LED verde. Como podemos ver, acendeu o LED verde correspondente ao cliente 3. No serial monitor, podemos ver o estado. Deixe-me pegar essa câmera e aproximar mais a imagem e melhorar a visualização. Como podemos ver, essa é a central. Vamos pegar o cliente 1 e pressionar o botão dele. Como podemos visualizar, o cliente 1 desligou o seu LED e o da central. Vamos pegar outro. Olha que beleza. O LED indicador apagou e o da central também. Vamos ao cliente 3. Deixe-me trocar de mão. Como podemos visualizar, funcionou perfeitamente. Por hoje é só, pessoal. Me despeço por aqui. O meu muitíssimo obrigado. Espero ter ajudado. Peço-lhes que se inscreva no nosso canal. Dê um like. Se inscreva nas nossas redes sociais. E se essas informações te ajudaram, compartilha para que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que você está tendo. E que Deus abençoe a todos. Nos vemos nos próximos vídeos. Shalom. Tchau. 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 Obrigado.